Ai, 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 meu Deus, pra que que eu fui andar de moto na lama? Ai, é um perigo, não parece ninguém aqui nessas horas pra me ajudar, ai, meu Deus. Ai, ai, como é que eu vou arrancar essa moto com essa lama? Ai, minha Nossa Senhora, alguém me ajude. Ai, 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 eu não tenho força. Ai. Meu Deus, o que é aquilo? Parece que um homem tá atolado na lama. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa, me ajude. Oi, o que foi que aconteceu aí, rapaz? Eu vim aqui nessa moto e escorregou e a moto caiu nessa lama. Eu não acredito, não. Agora eu tô sem forças pra levantar a moto, me ajude. Ah, rapaz, eu posso ajudar sim, viu? Ó. Ai. Você tem que cair na lama, viu? Que é o seu lugar. Ai. Ai, que humilhação. Ai. Meu Deus, me ajude. Por que que existe pessoas assim tão ruins? Ai. Ai. Ai, que sofrimento. Ai. E aí, gente? Se fosse vocês, vocês me ajudavam? Ai, meu Deus. Deixa aí nos comentários. Ai. 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 Ai.